Te quero bem molhada Olhando na minha cara Pela sala pelada Com cigarro na boca Queimando a madrugada Falando e rindo à toa Não tem pra ninguém Te pego desejando Roçando e viajando De olhos fechados Tá querendo me dar Nada, nada vai separar Nós dois, mais ninguém Mundo de desejo proibido Desperta os meus instintos Me beija, me deixa por um fio Cada vez mais fundo Nós dois, mais ninguém Nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Na mira eu já tava História escancarada Se diz não vai dar em nada Me tirando de louca Entrei na sua tara Negar até de estorra Não tem pra ninguém Provoco o seu lado de lado pra encaixar Doidinho naquele estado Querendo me apertar Tá tudo escancarado Tá tudo escancarado Só falta nós embrassar Não tem pra ninguém Mundo de desejo proibido Desperta os meus instinto Desperta os meus instintos Me beija, me deixa por um fio Cada vez mais fundo Nós dois, mais ninguém Nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Sous-titrage Société Radio-Canada